O erro não tem ninguém. Tá em quem o erro? Tá em Deus? Tá em Deus? O erro não tem quem, pessoal? Se você está vivendo em que acontece, é você. Mas qual é o meu erro, pastor? O meu erro é porque você não quer ouvir a Deus e não quer praticar o quê? A palavra. Porque você só quer viver em que a igreja está sendo um mero frequentador. É por isso que derrata a sua vida. Porque hoje as igrejas estão sendo frequentadores. Pessoas que viram para frequentar. Mas hoje a igreja tem poucos praticantes. Você não tem que ser um frequentador. Você tem que ser um praticante da... Vai lá. Olha o que não está acontecendo. Você não tem que ser um frequentador. Uma frequentadora. Você tem que ser um praticante do quê? Da prática. E Deus mandou você ler a palavra desse ou não? Então está aqui mais um livro para você ler. Esse é o único livro. Tá bom? A bênção do verão é um devocional. Quer dizer, para cada dia que você fez, tem realmente aí uma palavra para você. Você pode decorar também é o devocional aqui. Não tem que ter também é tão grande. Amém, pessoal? E tem uma oração no final. E depois que você tem que ter você vai olhar junto aqui com a oração profissional. Amém, pessoal? Então, você crê que tanto a palavra como a oração você está estudando. Abre o seu caminho ou não, pessoal? Você crê no tempo. Abre o seu entendimento. Abre. Então, eu já expliquei. O meu corpo sofre porque ele fala o quê? O conhecimento. O conhecimento. Vocês sabem o que é o conhecimento. É um poder com quem tem conhecimento. Não é grande. Quem tem conhecimento não tem poder. Quem não tem conhecimento vai ser escravo e quem tem conhecimento. Quer dizer, se você já não tem conhecimento da palavra, quem tem formante, e se você não tiver conhecimento, ele vai aumentar você, vai teshotar, vai pisar em você. E você precisa ter conhecimento melhor da palavra. Quem tem года, você não. Se você tem conhecimento Você deixa de ser empregado Para seu patrão Porque você já tem conhecimento Se o patrão tem cabeça, você tem O patrão tem não, você também tem Por que não se tornar um patrão? Porque ser empregado a vida toda Se quiser, não dize Vou ver isso melhor Eu vim pra dizer que tem vida como? Está vendo, irmão? Como o conhecimento desperta a luz A sua mente E você com a mente aberta Ninguém domina você Pelo contrário, você se torna um dominador Diga graças a Deus Você domina o ódio Você vê esse pecado, vê esse pecado Vê esse pecado, vê esse pecado Vê esse pecado Tudo isso depende do que? Tem entendimento em nome de Jesus Quando eu passar esse vídeo agora Para vocês, vocês estão querendo Eu vou pedir, pessoal, para você que me ajude Uma oferta de três reais Vou pedir para passar agora esse livro para você E você já viu Eu vou passar dez reais Ele vem para você, né? Se tiver dez reais para fazer Investimento em você Isso aqui é investimento em você Olha o tamanho desse livro, pessoal Eu estou passando aqui Olha, eu já tenho suado Dez reais Você acha que tem reais para esse livro? Dez reais? Pega o material que você tem aí Vou bater lá o livro Olha aí Levanta não Por dez reais eu estou passando aí Isso Pega e conferir Esse deputado É uma lacrada, ó Lacradinho, ó De novo, ele está virgem Virgem É você que vai ler Está todo virgem Está esperando você É dez reais que vai fazer Investimento em você Abaçou o meu gosto E se livrar o meu sou próximo É você que vai ler